TV Lapa Digital, estamos aqui na eleição da UPB. Vamos entrevistar a presidente da UPB, Maria Quitéria. Maria Quitéria, finda o seu mandato. O que você deixou de fazer? O que você fez de legado para a UPB e para o município da Bahia? Eu acho que a gente construiu aqui na UPB um trabalho digno de todo o municipalismo, com a força dos prefeitos, da união dos prefeitos. Fomos a Brasília, fizemos um trabalho duro, de responsabilidade e de muita garra. Conseguimos 1% para as prefeituras, que vai ser acreditado agora. No dia 10 de julho de cada ano, os prefeitos terão 1% a mais. Isso é resultado de muito trabalho, fechamos prefeituras, conseguimos trazer a dignidade e o respeito para a nossa casa. Hoje os prefeitos, a UPB, ela tem um respeito e um respaldo da sociedade. Demos visibilidade a uma causa municipalista que antes não era nossa, que a gente antes deixava para uma discussão no Congresso. E hoje nós somos atuantes. Hoje nós temos um Congresso que olha para os prefeitos e olha para as prefeitas diferenciado. Isso para mim já foi de grande tamanho, de bom senso, para que todos nós fôssemos agora conduzidos nas nossas prefeituras com o respeito que nós precisamos dos nossos congressistas, para que não aprovem nada sem que o prefeito e quem é prefeita tenham condição de arcar. Alguns prefeitos já falam que a senhora pode ser a presidente da União dos ex-prefeitos da Bahia. Como é que está essa entidade? Na verdade, os prefeitos quando saem dos seus mandatos têm uma dificuldade grande, seja jurídica, seja administrativa, e precisa ser criado sim uma entidade que seja essa, o apoio dos prefeitos que estão saindo, porque eles ficam sem uma consultoria, sem um jurídico, e a gente tem aqui, está buscando esse apoio através da entidade de ex-prefeitos. Inclusive, um grande advogado, Esmerim, já se colocou à disposição, Isaac Newton, da Universidade Católica. Graças a Deus, teremos a oportunidade de estar ajudando esses prefeitos através da nossa entidade municipalista de ex-prefeitos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mulheres da Lapa agora, na casa aí, fiel você, parabéns pelo trabalho de jornalismo. Agradecer à imprensa, que durante esses quatro anos foi ativa, participativa, e nos deu um respaldo para lutar. Sem a imprensa, a gente não faria esse trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.